Em tempos de pandemia e home office, fica cada vez mais evidente a falta de investimento em infraestrutura no país. Todos esses utensílios domésticos a Simone vendia de porta em porta, abordando a clientela em casa, na cidade paulista de Bauru. Mas hoje, um ano e meio de pandemia depois, tudo mudou. Agora, ela só trabalha online. Eu me agarrei no WhatsApp, comecei a fazer fotos dos produtos, fazer vídeo ensinando as pessoas a trabalhar com esses produtos, e hoje é 100%. Essa já deixou de ser uma novidade para muita gente. Uma pesquisa feita por uma consultoria de dados mostrou que 30% dos pesquisados veem o celular como uma ferramenta indispensável de trabalho. Para os 2 mil pesquisados, essa importância é maior do que para as atividades pessoais e os relacionamentos. E a pandemia tem papel nisso. As pessoas foram obrigadas, na medida que perderam seus empregos formais, a entrarem nessa economia informal, onde ela é obrigada a dar conta da própria vida profissional sozinha. Ela é o marketing da própria empresa, ela é a venda da própria empresa, ela é o CEO da própria empresa, o administrador, o empresário da própria organização. E toda essa importância da conectividade para o mundo do trabalho poderia ser aproveitada para aumentar o salário de muitos brasileiros. É que quanto melhor o serviço de internet disponível, maior a renda de quem depende dela para os negócios. Essa relação é demonstrada por um outro estudo, conduzido pela PwC e pelo Instituto Locomotiva. Os resultados demonstram que se a camada mais pobre da população, geralmente menos conectada, tivesse mais disponibilidade de acesso à web, teria um incremento de 15% na renda. O público com pouca ou nenhuma conexão costuma ganhar, em média, cerca de R$ 1.900 por mês. Já o rendimento dos que possuem plenas condições de conexão ultrapassa os R$ 3.500 mensais. Imagine que dois terços dos brasileiros que passaram a vender pela internet durante a pandemia passaram a receber metade ou mais da renda que recebiam antes da pandemia. Porém, ela ainda encontra muitas dificuldades, dificuldades tecnológicas ainda, dificuldade de device, dificuldade das diferenças de preço que acaba fazendo com que a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres seja muito grande. Outro grande entrave nesse cenário é a infraestrutura. Ainda tem muitos lugares no país onde a internet sequer chega. Mais um desafio para poder público, iniciativa privada. Hoje a gente tem um fundo que foi desenhado para poder investir nessa expansão de rede, nessa expansão de uso de tecnologia, mas o fundo não está operacionalizado. Então, para a gente colocar o Brasil no século XXI, certamente a gente vai ter que desenvolver programas e políticas para resolver mais esse pacote de desigualdade que marca a nossa história e vem criando e criará um conjunto enorme de dificuldades para esses novos empreendedores que estão dispostos a se valer das plataformas digitais para se inserir no mercado de trabalho. Obrigado. Obrigado.